I Love You Yes, my glass, yes, my glass Salada de alface, salada de alface My talks, my chill Stand at all in Forgetting not in me Oh, I Love You Abacaxi, Whisk of Chuchu Balacacheta, independência, bem No street flash, estrependo Elixir de inhame, Elixir de inhame Reclame de andame, reclame de andame Amparo e Getame Sorvete de creme My girl in good night Doi, buble, fight Isto parece uma canção de oeste Coisas horríveis lá no faroeste Do Thomas Bega com manteiga Mais sanduíche, mais sanduíche Eu nunca fui para o Scris Meu nome é Lasca de Clau Johnny Felipe Canal Light, hand, power, companhia Limitada, iu Zeboi, scotch, avec, boi, zebu Luchoga, pica, confeijão, tutu Trem de cozinha não é trem azul Mais sanduíche, mais sanduíche Eu nunca fui para o Scris Meu nome é Lasca de Clau Johnny Felipe Canal Light, hand, power, companhia Limitada, iu Zeboi, scotch, avec, boi, zebu Luchoga, pica, confeijão, tutu Trem de cozinha não é trem azul Luchoga, pica, confeijão, tutu Trem de cozinha não é trem azul Luchoga, pica, confeijão, tutu